Olá, estamos aqui na pista da telheira para recordar a todos vocês que no próximo dia 6 de Outubro mais uma prova do troféu Lino Reis, prova é essa que está a ser um sucesso mas gostaria que todos a recomendassem e apareçam no dia 6 para mais esta espetacular prova com os melhores pilotos e as melhores máquinas bem hajam e apareçam dia 6 de Outubro aqui na pista de telheira em Gondifelos